Sejam bem-vindos a The World Ends With You Final Remix Eu vou poder trazer essa história para todos vocês que forem me assistir Podem ter certeza É uma história que vale a pena ser acompanhada Principalmente porque quem está fazendo ela é um maluco chamado Nomura Então, é, vocês sabem, vai ser uma maluquice, mas vai ser bom E essa é a versão de Switch O que significa que algumas coisas vão ficar um pouquinho diferentes aqui agora Eu não sei explicar, mas o controle é como se eu estivesse usando um Wii Eu não sei, é muito esquisito esse controle e tudo mais Eu vou ter que me adaptar a ele Mas enfim, vamos começar um novo jogo Out of my face You're blocking my view Shut up Stop talking Just go the hell away All the world needs is me I got my values So you can keep yours Alright? I don't get people Never have Never will Ok Nosso protagonista é bem Antissocial Um pouco grosso também, mas tudo bem Eu não ligo Ok, parece que estamos no chão Do nada nós acordamos no chão Ok No meio de muita gente Essa não Todas essas pessoas Eu não quero Contato social Eu tenho um Um caso Esse jogo é velho Talvez seja realmente um caso Ah, ok Eu não entendi o que aconteceu Mas Mas o que? Eu consigo ouvir voz na minha cabeça O que será que aconteceu? Eu não sei Mas eu tenho um caso que eu ganho no Fandangos De onde veio esse Pino Pino Eu vou chamar de Pino Eu vou chamar de Pino Não me pergunto se tem alguma conexão Cara, e essa música? Meu Deus Essa música Eu sabia que esse jogo tinha uma trilha sonora incrível Meu Deus Minha nossa Ok Tap no Pino Pra poder No canto inferior da tela Pra poder O scan Você pode Terminar o scan Se você apertar de novo nele Ok Ah Ah Esse daqui é o Pino Olha só pra isso, cara Eu sabia que o gameplay era assim também Mas É muito mais interessante De você realmente jogar E Ah Já de cara Dá pra ver um problema Nessa versão remasterizada Aqui de resolução Mas bem Estamos em Tóquio E olha só O 104 Vocês sabem o que esse 104 significa Não é? Exatamente E Eu consigo ler Mentes? Ah Vozes São definitivamente vozes Mas por que? Ah Meu Deus Um ponto de exclamação Eu estou Ouvindo o pensamento das pessoas Que diabos é esse Pino? Não sei Eu vou chamar de Bottom Não sei De quem é o telefone? É meu? Ah Japonês Vá até o 104 Você tem 60 minutos Fale e você será apagado Os Reapers Ah Mas que graça Até mais Spam Deletado Ah A gente está aqui Ah É aquele tipo de e-mail É aquele tipo de e-mail Que não sai nunca Não é? Ah Ah Minha mão O que? Oh What the fuck Você tem uma tatuagem GIF What the fuck Ah São sapos Com tatuagem de rena Ah Mas que? Eles me atacaram O que eles querem comigo? Sai pra lá sapos Sai pra lá sapos Isso é definitivamente um sapo Com uma tatuagem de rena No lugar das pernas Não é possível Ah Ok Os meus comandos são Meu Deus Como é que isso funciona? E eu posso escapar Se eu usar o Gotta bounce Gotta go fast Quer dizer Gotta bounce Isso é muito errado Isso daqui não é Tóquio nunca Cara Olha só pra esse chão Tá todo desgastado Como é que eu ando Meu Deus Eu não tava prestando atenção Meu Deus Droga Ah Anda por favor Oh Ok Oh Ok É assim que anda Eu tenho que apertar um botão Meu Deus Vocês não podiam simplesmente fazer o jogo Ter dois Joy-Cons Era tão difícil assim Ai meu Deus Ok Tá legal Eu sei que isso daqui é um remaster De versão de mobile Talvez um remaster bem pouco Mas Ok Eu pego o jeito O que é que eu faço aqui? Eu não posso atacar ainda Pelo que eu li Eu só posso correr Eu posso correr E dar uns dashzinhos Interessante Mas E aí Como é que eu saio daqui? O que é que eu faço com esses sapos Também Porque Definitivamente Como eu tava dizendo Isso daqui não é Tóquio Quer dizer Não é Shibuya de verdade Olha só pra esse chão Tá todo desgastado Quando você anda Você nem suja a sola do seu pé Aqui tá todo horrível E a estética desse jogo Também é meio assim Né É um pouco Pichação e tal Tatuagem de rena Oh Caramba cara Eu consigo me lembrar totalmente De tatuagens de rena Quando eu vejo Não só a tatuagem de rena Desses sapos Mas também do próprio protagonista Aliás É aqui né E agora vamos Todo design desse jogo É super bagunçado Em termos de É tipo Pichação Eu não sei qual é o Eu deveria saber Eu faço artes Mas eu não sei qual é o O estilo Mas Que diabos tá acontecendo aqui? Alguém me ajuda? Ei Para de me ignorar Eu preciso de atenção Mas Que lugar é esse? Droga Eu tenho que correr 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 Música Ok, depois desse copyright que eu levei na música E o nome do Nomura bem ali, esse maluco Vamos voltar para a história Cara, aí vamos nós de novo Ah, pare de reclamar Nós não temos um trabalho há muito tempo Exatamente Parece que é segunda de manhã depois das férias Você preferia ficar de férias para sempre? O dia 1 é o que tem mais players Então não é só a chance de conseguir alguns pontos Além do mais, como você planeja compensar pelo mês passado? Ok, ok Uma vez na semana não devem me matar Provavelmente Ei, quando estamos nisso O que acha de jogarmos um joguinho? Um jogo? É, para que não seja como se fosse um trabalho chato Vamos, você vai gostar Ah, claro, você me conhece Tá legal Que jogo é esse? O que acha de... Um Sportless Reapers 3 Uma caçada de players Vamos ver quem consegue pegar o maior número de players até o fim da missão de hoje Você está brincando Isso não parece divertido Você não gostou? Mas eu vou acabar com você Não vai ser nem uma competição para mim Ah Agora sim eu tenho que tentar Você sabe como funciona Perdedor paga um... Pote de ramen para o vencedor É, ela se traz ebol É, é um pote Ah Ah É Eu devo estar seguro aqui Ah, esses malditos sapos com tatuagem de rena Me deixei em paz Eu... Eu não fiz nada a vocês Ai, meu Deus Aquela é a sátua do Ratico, não é? Uou, o que que está acontecendo? Hã? Eles sumiram? Por que aquelas pessoas desapareceram? O que está acontecendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que diabos? Eles vão... Eles vão me pegar Eu te achei? Hã? Ué Oh Você Faça um pacto comigo Ei, ah Eu meio que estou ocupado agora Nossa Você tem que forjar um pacto comigo Para que a gente derrota Derrota Derrote esses ruídos Quem liga para esses ruídos? Você quer ser apagado? Depressa Não temos tempo Rápido Faça um pacto comigo Por favor Ok Tá legal Garota estranha que eu nunca vi na vida E está me pedindo para fazer um pacto com ela Assim no meio da rua Eu aceito Não façam isso Isso é muito perigoso Se alguém chegar para você na rua e falar Faça um pacto comigo Não façam A não ser que eles te deem a cópia grátis de algum jogo Que luzes foram essas agora? Aqui, toma Usa esse pin Esse bottom Eu não sei Mas E quantas são as luzes de agora? Eu explico depois O que se deram essas luzes? Meu Deus Depressa Nós não temos tempo Temos que derrotar esse ruído Ah Ok Depressa Se prepare Como assim? O que que Ok O nome disso é ruído então Não são sapos com tatuagem de reina Droga Eu tinha gostado desse nome Mas é Definitivamente Essa é a estátua do Ratico Aquele cachorrinho Ah Uh Então é só apertar Ok Realmente não foi nada Foi bem fácil Mas eu tenho certeza que esse jogo vai ficar cada vez mais difícil Principalmente com esses controles Eu sinto que a dificuldade aumenta Por causa dos controles serem meio bizarros Mas tudo bem Ai droga Tá vendo? Por falar com o controle bizarro Eu fui em direção ao meu inimigo Calma lá Calma lá Deixa eu pegar um pouco de distância Ok Eu acho que eu pego o jeito disso com o tempo Deixa eu Só perdi tempo aqui com ele E Vamos lá Game Ok Parece tranquilo Tem um esquema de cooldown Mas É Provavelmente quando tiver muitos inimigos na tela Eu Vou ter dificuldade em Controlar esses cooldowns Esse fogo Fui eu que fiz aquilo Uau Então você consegue usar o pin Você deve ter uma mente bem forte não é? Ah Talvez Acho que você é um bom parceiro Ah Espera Então aquelas jamas que eu fiz você chama de mente forte Aham E agora que nós fizemos um pacto Aquele ruído não vai vir atrás de nós Em outras palavras Estamos seguros Certo Está vendo? Se foram todos Todos se foram Aham Então O que são ruídos? Eles são os monstros que nós acabamos de batalhar Dã Monstros Ah Claro E quanto a essa Mente forte que o teu traduziu de forma errónea Ah E esses pinos Pra que que eles servem? Enfim Ah Onde estão os meus modos? O meu nome é Shiki Misaki Pode me chamar de Shiki Eu chamo você de maluca Pfff Hahahaha Nós temos uma longa semana na nossa frente Ah Uma semana? Uma semana pra quê? O jogo dos Reapers São sete dias, sabe? Ah Reapers? Como é que é? Que diabos é isso, cara? Ah, não tô entendendo nada Então Qual é o seu nome? Esqueça ela Onde eu estou agora? Como eu vim parar aqui? Qual é? Me diz lá o seu nome A placa diz Estação de Shibuya Por que eu estou em Shibuya? Algum problema? Espera Essa interseção Preciso Recuperar Eu preciso lembrar os meus passos Ah Ele deixou a Lola Ei, espere por mim Ah Ok Joy-Con Controls É, eu entendi É um pouco É um pouco esquisito Jack-Lons E tal Eu poderia ter dois Jack-Lons Seria bem mais fácil Mas Ei, por que você está me seguindo? Por que você está se tornando tão difícil de ser seguido? Que se dano você? Eu vou pra onde eu quiser Pra onde você quiser? Nós estamos presos aqui, entendeu? Não ser estúpido Você é quem está sendo estúpido Nós fizemos um pacto Temos que ficar juntos agora Você não pode derrotar o ruído sozinho Você não vai sobreviver sozinho Sobreviver ao quê? Ao ruído, seu estupro Ao jogo Você não quer vencer? Ah Puf Jogue jogos por sua conta Eu não tenho tempo para jogos Ah Isso não é legal Eles vão nos apagar Se não vencermos Você viu as pessoas sendo apagadas, não viu? Você quer se juntar a elas? Além disso Nós somos parceiros agora E parceiros trabalham juntas Simples Faça Sem chances Não me coloque no meio disso Você já faz parte disso Já está no meio Você é um player Igual a mim Um quê? Eu não entendo palavras em inglês Eu... Eu não estou jogando nada Ah, é Então... Porque você tem um player pin Ou um botão de jogador Você tem um tempo na sua mão também, não tem? Ah... O quê? O que diabos? Tá vendo? Você faz parte do Reaper's Game também Ou do jogo dos Reapers Quais mais íntimos Nós não temos tempo para isso Depressa Nós temos que... Chega rápido Nós só temos mais 20 minutos Depressa Vamos para o... 10-4 10-4? O quê? O quê que ela está falando? O 10-4 O 104? Talvez? É... Você recebeu o e-mail Não recebeu? Fala até o 104 Ou então será pagado Ah, aquele e-mail de spam Por favor Que tipo de maluco Acreditaria naquilo? E ainda assim Esse dia está sendo bem estranho para mim E ela vai me seguir de qualquer jeito, né? Talvez seja melhor eu tentar descobrir o que está acontecendo aqui Ok, você venceu Vamos Ótimo Nós não temos mais tempo Me diga qual o seu nome Ah... Nekyu Nekyu Sakuraba Nekyu, ah? É um nome bem japonês Que nome fofo Cala a boca Ok, Nekyu Vamos parar o 104 De pressa Tá legal Ah... É pra cá Não tem muito segredo, mas Eu queria mesmo era jogar um pouquinho do jogo Ao invés de ler sempre Mas acho que... É Essa aqui é só a minha missão e tal Bom, vamos logo então pro 104 Ou o prédio do Kingdom Hearts para os mais leigos Ah, droga Está bloqueado Não tem como passarmos Nós não podemos passar Ah, mas... Esse é o caminho para o 104 Hum... Eu vou arrumar o meu topete O que eu sinto como se alguém estivesse me observando? Aquele cara bem ali O que ele está olhando? Pacto confirmado Ah... Ah... O que nós deveríamos fazer agora pra passar por essa parede? Eu não sei Me diga você, garota Ah, Nekyu Está aberta Ah, como assim? O que que aconteceu? Ah... Eu não faço ideia Mas... Eu acho que tivemos sorte Depressa, nós temos que ir Ah, meu Deus Alguma coisa está estranha Aquele cara de... Vermelho Ah... Onde que ele foi? Estranho Ok O Nekyu, ele é bem... Bem na dele Eu não sei Ele... Ele é a última coisa que você pensa de um protagonista de JRPG Chegamos Oh, o tempo saiu da nossa mão O tempo sumiu Missão cumprida Pff... Tanto faz Huh? What? O que? Apenas um idiota arruinaria no primeiro dia Oh, quem está aí? Ah, será que é um Reaper? Um Reaper? Ah, não Vocês dois serão apagados cedo ou tarde Então depressa Venham ajudar uma garota aqui Conseguir alguns pontos, ok? Wait, what? Esses monstros de novo Nekyu Você sabe como batalhar, não é? É hora de focar dessa vez um pouco mais em mim Ah O que? Ah Lute você mesma Por favor Nós temos que parar esse ruído Ah, legal Vamos O que? Se você tiver um parceiro com um pênis especial Você vai poder levar pra você na tela Ok Eu não entendi nada Mas vamos ver como é que isso funciona Seven Days Bargain Ah Tá legal Eu tenho outro pênis agora É o dela? É o dela Tá Como é que eu uso o dela? Ah Ei Me dá uma mãozinha aqui Oh, Shiki Caramba Como é que eu Eu só quero usar o seu pênis Ok Eu Eu realmente não sei como usar o pênis dela Eu acho que eu só passo nisso daqui se eu usar Oh, pera Eu usei Eu não sei o que eu fiz, mas eu usei Tá Eu posso te derrotar agora, sapo Meu Deus Eu tinha que ter prestado atenção no que eu fiz Ok, derrotei Quem é o próximo? Ninguém Bom mesmo Legal Eu deveria ter prestado atenção nos comandos do tutorial Ótimo Agora nós podemos batalhar juntos Podemos derrotar esse ruído mais rápido com uma equipe Então vamos nessa Tá bom Se você me ensinar a usar o seu coisa Eu Eu temo que apareceu como que usava Mas eu não prestei atenção Tá Talvez se eu apertar ali eu consigo usar Tipo se eu Ah Deixa eu esperar o cuidado Ok Ah Não Vamos lá Chique Faça alguma coisa Meu Deus Oh, foi Ok De novo Eu não sei o que eu fiz, mas Oh, pera Eu acho que agora eu entendi Calma Deve ser sapo Eu consigo chamar ela de novo Eu acho que eu não preciso mais É Exatamente Eu preciso apertar dois botões pra isso É super difícil Jogo Você poderia usar dois joycons Era só fazer um remaster Um remake Sei lá Era só fazer um pote Era essa a palavra que eu queria Já acabou Não, ainda não Neku Olha bem ali Ah Esse daí parece durão Ok Parece que eu não tenho escolha Hey Stalker Eu não sou uma stalker Tanto faz Apenas Não me atrapalha aqui Eu não vou Nossa, cara O Neku é muito É Tá Eu posso fazer um combo com ela Com o Sync Rate Nós podemos entrar em sincronia Com os nossos combos What the fuck Você agora é um urso Com tatuagem de rena Ah, caramba Tá legal Vamos lá Chique Faça o melhor aí Enquanto eu só Fico de longe Tocando fogo nele Vamos, Chique Ataque Ok Bom combo Eu ainda não entendo muito bem Qual é Dessa mecânica É super Eu não sei explicar Mas Tá aumentando O nosso Sync Rate Isso que importa Ele tá focando nela agora Não, ele tá me focando ainda Caramba Por favor Não chega perto de mim Uh Tenho medo de ursos Quer dizer O Neku tem medo de ursos Eu não Eu não li Nunca vi um urso na vida Tá bom Ganhou muita coisa Tudo que eu vou ler Depois na hora de editar Porque eu não quero perder Depois de vocês Uh Conseguimos Mas Você ouviu ela O dia 1 Não é nada E se a missão Ficar cada vez mais difícil Nós ainda temos mais 6 dias Será que nós vamos conseguir? Eu Eu não quero ser apagada Eu não acredito nisso Por que eu estou preso aqui? E se E se eu for apagado? Que diabos é esse jogo? Isso não pode estar certo Ah Eu estou mesmo preso aqui Em Shibuya Na cidade dos sonhos De todos os otakus Ok Entramos no segundo dia Oi A gente teleportou praticamente na mesma posição Ah Onde eu estou agora? Eu espero que isso funcione Ah Ei Ah Não me assusta sim Ah Eu não tentei te assustar Vê se cresce Você é um pé no saco Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara Ah Algum problema? É Você Quer dizer Onde estamos? Ah Isso daqui não é debaixo da estação Eu consigo ouvir os trens Ah Eu não consigo ouvir Porque eu estou de fone Que estranho Como vamos parar aqui? Ei Uma missão Ah Oh No celular dela Ah Liberte a A estátua que está amaldiçoada Você tem 60 minutos Se falhar você será apagado Ai meu Deus Caramba De novo essa tatuagem Deve doer cara Toda hora Tatuagem voltou Quer dizer O tempo voltou Qual é a dele? Qual é a missão? Você realmente não sabe Se nós Não completarmos a missão Antes do tempo chegar a zero Nós seríamos apagados Uh oh Parece loucura pra mim Mas eu vi As pessoas sendo apagadas E mesmo assim Eu vou ignorar Mas Talvez não seja Tão louco assim Eu vi o que aconteceu Com as pessoas na estação É Finalmente Você ouviu a razão E eu conheci um Reaper também Não dá pra acreditar Que eu estou realmente Me metendo nisso Mas eu sei O que eu ouvi Espera Por que a data mudou No meu telefone? Ah Um dia deve ter se passado O que? Eu acho que nós Dormimos depois da missão Como? Mas está tudo bem Nós precisamos focar No ojo, ok? Você Você ficou maluca? Não tem nada de ok nisso Nós estávamos no meio da rua Hã? Na luz do dia Como que Simplesmente Dormimos? Dormimos? Então Essa estátua amaldiçoada Ela só pode estar falando Da estátua do Ratico Talvez Talvez Tenhamos desmaiado Então Acordamos aqui Tudo Entre isso É um branco Para mim Mas E quanto a maldição Nekyu? Alguma coisa Nos trouxe para cá Ou Qual é Nekyu? Presta atenção Desculpa Estou ouvindo música Ei Por que você está Me ignorando agora? Se nós não trabalharmos juntos Nós vamos falhar na missão Você não tem que ser assim Sabe? Eu sou assim Porque é o meu estilo de vida O que eu estou fazendo de errado? Tá legal Não tem por que ficarmos parados aqui Vamos encontrar o Ratico Tá bom Oh Aquele cara de novo E aí, mano? Ah Eu posso falar com você? Ele me lembra um personagem De outro jogo Mas Onde foi que eu vi esse cara antes? Nekyu O Ratico Ah Tá bom Tá bom Vamos ver o cachorro Meu Deus, garota Vá sozinha Eu acho que não Acho que ela vai te seguir De qualquer forma Bom Não é pra cá Talvez seja pra cá Out Não, não é Outra parede? Agora somos presos aqui Não Nós nunca vamos completar a missão desse jeito Tudo que ela faz é reclamar Meu Deus Por que não? Porque esse é o único caminho que temos até o Ratico Então nós temos que passar por aqui Nós passamos ontem pela parede Tem algum tipo de regra para isso O que nós deveríamos fazer? Eu não sei Deixa eu pensar Não fica parada aí Pensa em alguma coisa Pensa em alguma coisa Eu tô pensando Eu estou pensando Talvez Apenas me dê um minuto Você poderia Por favor Parar pra Hã? Nekyu O que que foi? Ai meu Deus Hã? Aquele cara No casaco vermelho Eu o vi antes Nekyu Pra onde você tá olhando Pra onde você tá olhando? Aquele cara? Você o conhece? Eu me lembro Ele estava no cruzamento ontem Perto da parede Quem é ele? Eu vou tentar ler a mente dele Tá bom Eu posso tentar ler a mente desse cara Eu lembro dele lá no cruzamento também Nesse mapinha desse jeito Aparentemente Ele não tá pensando em nada Ou eu não consigo ler a mente dele Hum O que que foi? Eu não consigo ler a mente dele O que? Você não consegue escaneá-lo? Eu não tive dificuldade escaneando ninguém ontem Talvez As regras tenham mudado Ou talvez esse pênis seja quebrado Nós podemos terminar a missão Sem escanear ninguém? Hum E se for só com ele? Talvez ele seja especial Nekyu Ah Tá bom Tá bom O que que foi? Aquele cara tá vindo em nossa direção Ah Ei você Scaneia e apague todo o ruído desta área Hã? O que que você tá falando agora? Essas são as condições para sairmos daqui Eu não tô vendo nenhum ruído aqui O mundo é mais do que apenas você vê Garota Uh oh Caramba Onde você foi? Que cara assustador Eu não sei qual é dele Mas Ele faz parte do jogo Eu tenho certeza disso O que pode significar apenas uma coisa Interessante O tipo dele não pode ser escaneado Talvez Provavelmente O mundo é mais do que o que você apenas vê Então para encontrar o ruído É Vamos dar um jeito nesse ruído Como? Não tem nenhum aqui Sim Tem sim Só temos que escanear por eles Você acha? Tá legal então Vamos sentar Mas antes Eu queria perguntar a você Você não deveria usar outros pins também? Hã? Você tem mais Não tem? Não Eu só tenho um Pins? É Você deveria ter mais Deveriam ter te dado um monte Oh Você tem razão Tem um monte aqui no meu bolso Por que você não os testa? Como? Se lembra daquele pino de fogo de ontem? Esse aqui? Bem Eu não pude usá-lo ontem Então talvez Já entendi Certos pinos só podem ser usados por certas pessoas Eu tenho que tentar ver quais eu consigo usar agora Mas que saco Tá legal Vamos ver o que eu posso fazer E como eu sou o protagonista Eu provavelmente posso usar todos Porque eu tenho o poder dado por deuses Ou pelo Nomura Tanto faz Eu sou muito bom porque eu sou o protagonista Hã? Ok Aqui tem Ruídos Eu posso pegar todos? Não Hã? Ok Tá Eu tenho o pin de choque agora Interessante Tem dois pins Caramba Como é que eu uso eles? São motores diferentes Hã? Vamo lá Hã? E aí? Ok Uh Tá legal Eu consigo usar ele Mas eu preciso mirar nele antes Pelo que eu tô entendendo E se eu tiver que mirar nele Eu não consigo usar a minha parceira O pin da minha parceira Que é o mesmo comando Ok Sumer aqui Uh Se eu atiro no ar Ele solta essas Bolas de energia Ok Isso é legal Tá É um pouco complicado Eu não vou mentir Mas eu pego o jeito No futuro Eu espero Eu espero que dê pra melhorar também o poder deles Porque Se eu tô passando um sufoco pra matar os sapinhos Imagina um troço mais forte Tá legal Esse daqui é o pin de arrastar coisas Legal O que que eu posso arrastar aqui Minha folha de ouvido Uma moto Eu vou arrastar uma moto nos sapos Pfff Meu Deus Eu tô literalmente arrastando uma moto Ok Hã? Eu posso te matar já com fogo? Eu posso Mas eu posso também te esmagar com uma moto Sapo Sapo Que deveria ter matado ele imediatamente Mas eu não sei porque não matou Eu não gostei muito dele Não é muito legal Pode ser útil Mas não é muito legal Talvez se eu puder mudar Alternar entre pins Durante a batalha Aí sim seria útil de vez em quando Mas Entrar em batalha só com ele É meio zoado Mas tudo bem Vamos lá Esse daqui aparentemente Eu tenho que chegar perto dos meus inimigos pra usar Então Toma isso Ok É basicamente um ataque básico Com o cooldown E não muda nada Se eu ficar girando Eu acho Pera aí Talvez mude Ah Chega aqui Ah droga Não tô perto Vamos Ah Ok Eu tenho que pegar o jeito Ah Eu acho que eu vou dizer isso muito durante a série Eu tenho que pegar o jeito Bom Bom você estava certo Nós temos que escanear pra ver o ruído Então isso deve ter dado um jeito Em todos Objetivo cumprido Ah Enquanto a parede Ela está Hã Ela se foi Por quê Porque nos livramos de todos os ruídos Então Esse é o truque pra passar pela parede Mas Que estranho O que é estranho Eu soube que você só pode derrotar os ruídos Se estiver com um par Mas Eu consegui derrotá-los sozinha Hum Eu também E como foi que nós fizemos isso Vocês têm um pacto Hã Ei Que Que tá Oh Vocês têm um pacto Esse é o único motivo Pelo qual vocês derrotam o ruído Sem ele Vocês não conseguiriam derrotá-los Ah Espera mais Qual é daquele cara de novo Ele sabe demais Talvez ele seja um deles Bem Enfim Você fez um bom trabalho agora O que Você conseguiu usar todos os pinos Ah é Você deve ser algum gênio da capacidade mental Psychic Ok Psychic Eu não sei trazer isso com um termo só Mas Usando alguns pinos não me faz um gênio Bom A pergunta que não quer calar é De onde foi que eles vieram Ah Nekio Você tem Dois player pins aí E daí Então Por que dois Você só precisa de um É porque eu sou o protagonista Como é que eu vou saber Por que que Eu Sequer tem algum deles Eu preciso ir deles Pra minha força mental Cara Eu não consigo trazer Psychic Pra uma palavra única Em português Se alguém tiver aí Alguma ideia de alguma Me fala No próximo episódio Eu volto com ela Então Eu posso Acabar com o ruído Matando ele Ah Bem Dois são melhores do que um Podemos trabalhar juntos Então Não Não se senta mal Ah Foi você quem disse Que eu precisava de apenas um Ah Pensa só Quão só transou No parceiro É um gênio Você é um gênio Nekio Eu Nunca conseguiria Sem você Se fosse ficar Bajulando alguém Você poderia Pelo menos Sentar soar um pouquinho Mais sincero Nekio Você Tá me ouvindo Caramba Ela é desesperada Por atenção Para com isso Eu só estou tentando Ser legal com você É Eu sei Legal demais Eu tô ouvindo Bem Como é suposto De eu saber Se você só tá parada aí Você bem que podia tirar Esses fones de ouvido Sabia É falta de educação Ficar usando eles Meu Deus Deixa eu ouvir minha música Será que você pode Por favor Calar a boca Eu acabei de conhecer você E eu já não gosto de você E eu não dou a mínima Para o que você acha Ser falta de educação Ou não Caramba Nekio Você não tem que gritar Desse jeito Ai O que eu vou fazer agora Hum Agora ela tá usando O celular dela Esqueça Ei Espera Droga Não dá pra Despistar ela Ok Aparentemente Nosso protagonista Não gosta muito dela Eu vou te falar Ela exige um pouco De atenção extra Um pouco mais de É Eu não sei Não é muito O meu tipo de pessoa Que eu gosto de me relacionar mais Pra onde você tá indo Você é meu parceiro Ai meu Deus Ah Vocês dois aí Ah Ah Quem é que falou isso Vocês nos pegaram ontem Mas hoje Eu vou acabar com vocês Yo Ah Ah Vocês pegaram pessoa errada Nekio Você conhece esses caras Não me insulte Quer uma pista Vá perguntar Os seus amigos Amigos Ah Nós não temos amigos E você só fala Cala a boca Você não vai me enganar Eu não posso escanear você Só podem ser vocês então Vocês não vão me enganar agora Ah Espera Nós Bitch Pare Ah Oh Eles Eles não são reapers Eles são players Igual é nós Ah Finalmente alguém mais calmo Não é que é Tá vendo Eles tem player pins Players Não devem conseguir escanear uns aos outros Se lembra Você não conseguia me escanear também Uh oh Acho que a casa caiu mano Você se estressou demais Ah Foi mal Pularam conclusões precipitadas Ah relaxa Você Só nos deu um sustinho Ontem uma mulher de cabelo rosa Nos cercou Antes mesmo de chegarmos Do 104 Ah 104 é mesmo uma boa pronúncia em português Eu sei que não tem uma pronúncia boa em português Mas deve ter uma pronúncia em inglês Sei lá 104 Então aquela mulher de cabelo rosa Então aquela mulher de cabelo rosa Tá com um monte de ruído na gente Acabou com a gente Ah Então vocês queriam vingança Aham Ei espera Deveríamos lhes apresentar O meu nome é Beat E esse aqui é o meu parceiro Rim Olá Oi Rim Oi Eu sou a Shiki E esse aqui é o Nekyu Ele é meu parceiro Eu nunca vi essa garota na minha vida Ah Que saco Qual é a dele com esse celular Ah Não É só o Nekyu Ele é assim mesmo Não liga Ei já sei Deixa eu te dar uma dica Pra poder Lidar com Alguns carinhas que pularem Em cima de vocês Você sabe como usar seu celular Ah Tá falando dos nossos telefones Bem Nós Não conseguimos fazer nenhuma ligação E ver as mensagens também não funciona Uh oh Tudo que nós Fizemos até agora Foi ficar as nossas missões Nos e-mails E Eu vou te falar O Nekyu Ele fica com raiva Ele nem acredita nas missões Por que? Eles podem fazer outra coisa? Nós mexemos um pouco nele E Encontramos uma coisa Oh Tô falando que você ainda não usou o seu Vocês dois vão acabar sendo massacrados Ah Eu acho que sim Tá tudo bem Se vocês tiverem alguma pergunta Podem perguntar Posso tentar fazer vocês entenderam Um pouco melhor isso tudo Sacou? Ok Eu tenho quase certeza que não dá pra pular isso Então Eu vou ter que perguntar tudo Não é? Deixa eu ver Eu acho que eu vou perguntar de De como Ai caramba Assim que eu conseguir subir o troço Como usar o celular Então Quanto ao celular É Você pode usar pra pegar os seus pinos Pegar eles? Como? Bem Por que você não pega esse aqui? Você pode tentar usá-lo Nós Podemos ficar com ele Claro Nós temos um monte Uau Obrigada Valeu Você ainda não me ensinou como usar Mas tudo bem Ah E quanto àquela garota de cabelo rosa E quanto à garota de cabelo rosa Ah Aquela vaca Ela nos atacou Quando estávamos cruzando a rua Ela era provavelmente um reaper É Então conseguimos escaneá-la Então Não dá pra escanear reapers Ou então Outros players também não Eu acho que Nós vamos descobrir do jeito difícil Ah Foi mal Então Se ela era um reaper Significa que Era ela quem estava dando as missões? Vai saber Ei Isso me lembra Qual é a missão de hoje? Ah Ela não faz sentido É Quanto a isso A missão de hoje É a parada do Ratico Não é? Meu Deus Aperta Qual é a missão Que está no celular de vocês? É Alguma coisa da estátua maldiçoada Só pode ser o Ratico É Foi o que eu disse Mas que maldição é essa? Ah Eu não sei Bom Deveríamos começar a ir pra lá já Não dá Tem uma parede Oh Ah Outra? Ai que saco Qual é a dessas paredes? Será que vamos ficar sempre nos esbarrando com elas? Acho que estamos presos aqui Ou alguma coisa assim Eu tentei quebrar a parede Mas elas não quebram Mas tem algumas que dá pra passar Hum Nós vimos um cara de capuz vermelho Passando pela parede Então nós devemos conseguir passar também Legal Então eu acho que a última coisa que resta a perguntar É do Reaper's Game Então Você sabe alguma coisa do Reaper's Game? Só que você tem que ficar vivo por sete dias E alguma coisa sobre missão nova todos os dias? E são os Reapers que enviam, não é? Só pode ser É o jogo deles, não é? E se nós falhamos na missão Nós seríamos apagados Talvez não Hã? 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 É sério? Bt e eu Nós não chegamos nunca no 104 Mas Aqui estamos nós É, então tipo Nós não temos que jogar, não é? Maravilha Ah, deve ser fácil falar, não é? Mas Deveríamos provavelmente fazer as missões Eu não quero descobrir o que acontece Se o tempo chegar a zero Você quer? Ainda bem que Nós não desaparecemos ontem Quando o tempo acabou Hã? O nosso tempo sumiu Quando nós fomos ao 104 Acha que por você e o Unicultor E terminar a missão Deve ter livrado a nossa pele disso? Hã? Hã? Eu acho que acabou as nossas perguntas Obrigada Isso era tudo que eu precisava Especialmente sobre o telefone Isso foi uma grande ajuda Hã? Tudo bem Sempre fico feliz em ajudar Eu acho que Estamos prontos para qualquer coisa agora É Talvez você não queira dizer isso O Remy acha que As coisas vão ficar mais difíceis Daqui pra frente Hã? Devemos trabalhar juntos? Eles dizem que Duas cabeças pensam melhor do que uma E quatro devem ser melhor do que duas É, ótima ideia Eu tô dentro Vai ser bem mais divertido também Não é, Neku? Faça o que quiserem Eu trabalho sozinho Ok, ele é muito protagonista agora O que? Neku, você não pode falar assim Esqueça isso Eu não consigo ficar mais um segundo aqui com vocês Eu não preciso desses estranhos me atrapalhando Meu Deus Neku Como você pode dizer isso? Não me faça perguntas, garota Talvez eu só esteja com raiva Ele é em Hungry Eu tô com fome Nós estamos no seu... Eu não posso escanear vocês Talvez porque sejam players Ou porque são Reapers Não dá pra saber Mas os player pins Isso não é o suficiente Caramba O Neku, ele é muito precavido Eu não vou culpá-lo Qual é o problema dele? Nós só estamos tentando ajudar E você vai ficar nos ameaçando assim Não fica com raiva, Beats Eu consigo entender Por que o Neku tá falando assim Eu não deveria ter aberto a minha boca Ah, Rim Ei, seu pedaço de merda Vai se danar Nós não queremos a sua ajuda Vamos embora, Rim Ah Espera, não Nós sentimos muito Ah, caramba Eles se foram Bom trabalho, Neku Mas parabéns, viu Nós deveríamos ficar juntos Sabia? Todos nós Então, por que você não ficou com eles? Nossa, o que você tá falando? Porque nós somos parceiros, Neku Mas eu não entendo você às vezes Me deixe entrar Me deixe entender o que você tá pensando Bom, entre você mesmo Você pode me escanear se quiser Sabe que isso é impossível Além do mais Estamos um em frente ao outro Vamos só conversar E falar o que? Eu não vou me abrir pra ninguém Nunca As outras pessoas apenas me atrapalham Meu Deus, cara Eu consigo fazer as coisas do meu próprio jeito sozinho Ah, Neku Ai, meu Deus, cara Eu não sei que eu Eu não sei explicar Ai, o que eu deveria fazer agora, hein? Eu não sei Eu não sei que personagem é mais Difícil de se apegar Você é o Neku ou você é a Shiki Mas, ei Parece que Conseguimos bastantes informações com aqueles caras E agora nós temos que ir para a estátua do Hatico Irmão Eu acho que por hoje é só Eu não tenho mais muito O que prolongar desse episódio Eu tô gostando do jogo Eu tô ansioso pra ver Qual vai ser a nossa próxima missão do segundo dia São sete dias que estão pela nossa frente Provavelmente Não serão só sete episódios Mas Fiquem comigo até o fim da série Muito obrigado por assistirem Espero que vocês tenham gostado E nos vemos no próximo episódio De The World Ends With You Final Remix Até mais You've seen extermination Stammering, hammering, delighting recognition Tchau 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 Tchau